Ainda pessoal, não resolveu nada ainda, o paciente está esperando ali ainda por um socorro. Você vê a situação do país como é que está, do hospital regional Rui de Barra Correia. Eu já disse que eu não vou, eu estou usando esse paciente há mais de duas horas, eu não vou, mas todo mundo vai se ajudar. Eu não estou, não vou, eu estou aqui, há mais uma hora e nenhum técnico seu veio me ajudar. Vem dar uma coisa comigo, eu pedi a moça que veio me ajudar, em revés, volto já, vou pegar uma luva, até agora. Doutor, deu uma posição, doutor, o paciente estava quase morrendo, doutor, deu uma posição, rapaz. Não, meu filho, deu uma posição, doutor. Não sei, vai, bota aí, quem sabe, olha, olha, veja só, não tem inspirador para ele, tem que ir na mão. É o paciente grave, não tem isso. Aqui não quer ir ninguém, pelo jeito, mal vontade, terrível, mal vontade. Não, é verdade mesmo. Então, bora cuidar que tem mais de uma hora, mais de uma hora que o paciente está parado aqui, ó. O paciente grave. Esse paciente é grave e ele vai morrer aqui na porta do hospital, certo? Eu só quero que fique claro isso, tá bom? A doutora aqui que está falando está fazendo de tudo, está fazendo de tudo. Ele vai estar aqui, ele vai estar aqui, já está aí, caramba, essa hora. Está faltando o que, um cilindro, oxigênio? Não, não é. O cilindro, não. Vamos botar, ele vai nesse ambulância mesmo, vai. Eu vou abusando desse cliente, com quem quiser ir. Agora, eu vou botar aqui, não é mais, sinceramente. Tá vivo pra cá? Não, faça, porque depois isso vai rolar, viu? Vai.